Olá, mais um livro, mais um diálogo que trata de budismo e astronomia. Eu trouxe no outro vídeo também o livro Astronomia e Budismo, que é o diálogo de Ronaldo Mourão com Dai Saku Iqueda, o astrônomo Ronaldo Mourão, brasileiro, e aqui um astrônomo de Sri Lanka, nascido em Sri Lanka, chamado Chandra Wikramasinghi, Dai Saku Iqueda. Então, Chandra Wikramasinghi foi aluno de Fred Hoyle, que foi um astrônomo também. E aqui nesse livro, publicado pelas editoras aqui, Eduel e editora Brasil Seikio. Tem um prefácio de... Primeiro prefácio de Ronaldo Rogério de Freita Mourão, que fez o prefácio desse livro, nós vamos conhecer. Depois temos aqui uma introdução por parte de Dai Saku Iqueda. Uma introdução da edição em inglês do Sir Fred Hoyle. Aqui ainda tem uma nota no rodapé que diz, Fred Hoyle faleceu em 20 de agosto de 2001, aos 86 anos. Essa introdução foi escrita especialmente por ele para a edição em inglês da obra Espaço e Vida Eterna, publicado em 1998. Então, esse livro, esse diálogo ocorreu na década de 90. E também temos aqui o pós-fácio. Tem um pós-fácio aqui de Chandra Wikramasinghi. Vamos iniciar aqui com o prefácio de Ronaldo Rogério de Freita Mourão. Vamos ver. Vamos ver. Prefácio. Ronaldo Rogério de Freitas Mourão. Aqui embaixo tem no rodapé, inclusive. Astrônomo, escritor e autor de mais de 85 livros, dentre eles, Dicionário Enciclopédico de Astronomia e Astronáutica, segunda edição, revista e ampliada, e coautor com o Dai Saku Iqueda de Astronomia e Budismo. Iniciando o prefácio. Qual é a origem da vida? Como surgiu o fenômeno da vida no universo? A vida é possível? Existe realmente vida além da Terra? Em caso afirmativo, qual é a chance que temos de um dia nos comunicarmos com os outros seres vivos? Essas questões vitais constituíram uma das preocupações do professor Chandra Wickramasinghe, discípulo de Fred Hoyle, cujos trabalhos conduziram à procura por uma nova resposta. Opondo-se à proposta da maioria dos astrônomos, para quem a vida se desenvolveu a partir de matéria inorgânica em uma sopa primitiva, que teria se estendido além da superfície do nosso planeta, Sir Fred Hoyle e Chandra Wickramasinghe apresentaram uma teoria revolucionária. Para eles, a vida teria sua origem no espaço interestelar. Nesse diálogo entre Iqueda e Chandra, ocorre a troca de ideias e de experiências de valor único de dois representantes de duas tradições intelectuais e científicas, a do budismo e a do indiano. Além das questões cosmológicas, eles se ocupam de assuntos da atualidade econômica e social do ponto de vista humanitário. Apesar de serem autoridades internacionalmente conhecidas em suas especialidades, nunca é demais fazer uma breve apresentação para aqueles que desejam foliar a edição brasileira. Quem é Daisaku Ikeda? Daisaku Ikeda é, com certeza, uma das maiores figuras de nossos tempos. Líder da maior organização leiga budista, Ahsoka Gakkai, é filósofo, humanista, pacifista, educador, escritor e poeta laureado. É também fotógrafo, amador de extrema e refinada sensibilidade e possui inúmeras fotos, já inseridas em coleções de gosto muito apuradas. Além disso, está totalmente voltado para a cultura, sendo criador de diversas instituições culturais, como o Museu de Arte Fuji, um acervo de obras artísticas do mais alto nível e a Associação de Concertos Mignon. No campo da educação, criou a Universidade Soka e as escolas Soka. No campo da filosofia, fundou o Instituto de Filosofia Oriental, o Centro Ikeda para a Paz, a Educação e o Diálogo, a Casa Literária Vitor Hugo, entre outros. Além do mais, difundiu pelo mundo o conceito da Soka Gakkai Internacional de uma organização de paz, cultura e educação, embasado na filosofia do budismo Niteren, cujo nobre propósito conduz à reforma positiva e interior do ser humano. Vale ressaltar que, no campo da ecologia, construiu o Centro de Projetos e Estudos Ambientais do Amazonas, CPEAM, em uma área situada no encontro dos rios Negros e Solimões, voltado para a preservação da rica flora e da vegetação amazônicas. Seus trabalhos e suas obras são reconhecidos no Brasil em 1993, recebeu os títulos de sócio-correspondente da Academia Brasileira de Letras e de doutor honoris causa da Universidade Federal do Rio de Janeiro, o FRJ. Ikeda abomina a guerra, a violência, o barbarismo, de modo geral, e não poupa esforços para combate-los. Homem de muita ação, expandiu a Soka Gakkai Internacional por mais de 192 países, formando uma excepcional rede de associados que compartilham de seu ideal de paz, cultura e educação, e se dedicam, a exemplo de seu mestre, a divulgar esse esperançoso tripé, a fim de que este se torne o esteio filosófico da humanidade, independentemente dos diversos credos e das religiões existentes. Quem é Vikramasinghe? Nalin Chandra Vikramasinghe nasceu em 20 de janeiro de 1939 em Colombo, Sri Lanka. Depois de estudar no Royal College, em sua cidade natal, entrou para a Universidade do Ceilão, onde se graduou em matemática em 1960. Em virtude da sua dedicação aos estudos, ganhou uma bolsa de estudos da Commonwealth para continuar sua formação no Trinity College, em Cambridge. Essa cidade começou a trabalhar em seu doutorado sob a supervisão do célebre matemático e astrônomo inglês Sir Fred Hoyle. Em 1961, Vikramasinghe publicou seu primeiro artigo científico. Concluiu o doutorado em matemática em 1963, sendo eleito, nesse mesmo ano, membro do Jesus College, Cambridge. No ano seguinte, foi nomeado para o Instituto da Astronomia da Universidade de Cambridge, onde começou seu trabalho pioneiro sobre a natureza da poeira interestelar, publicando vários trabalhos nesse campo que conduziu a importantes mudanças de paradigmas na astronomia. Publicou o primeiro livro sobre grãos interestelares, em 1967. Em 1973, concluiu o doutoramento na Universidade de Cambridge. Chandra Vikramasinghe é reconhecido como um dos maiores especialistas do mundo em matéria interestelar e sobre as origens da vida. Ele fez muitas contribuições importantes nesse campo, publicando mais de 350 artigos em revistas científicas e mais de 75 artigos de grande impacto na revista Nature. Em 1974, propôs a teoria de que a poeira no espaço interestelar e nos cometas é amplamente de natureza orgânica, uma teoria muito combatida. Mas também é mais aceita nos dias de hoje. Juntamente com o Sr. Fred Hoyle, foi agraciado com a medalha de ouro para a ciência Dag Hammark-Johr, em 1986. Vikramasinghe foi assessor do presidente do Sri Lanka, em 1982, a 1984, quando desempenhou um papel fundamental na criação do Instituto de Estudos Fundamentais do Sri Lanka. Em 1983 e 1984, foi nomeado diretor fundador desse instituto pelo presidente J.R. Jayawarden. Em 1992, foi condecorado pelo presidente do Sri Lanka com título honorário Vijay Yots. Também foi agraciado com o Prêmio Internacional para a Ciência, em 1996. Em 1973, Vikramasinghe foi nomeado professor e chefe do Departamento de Matemática Aplicada e Física na Universidade de College Cardiff, sendo o mais jovem professor dessa instituição a ser nomeado até aquele momento. Ele foi responsável por iniciar um grupo de pesquisa de astrofísica em Cardiff, sob os auspícios de um novo departamento formado sob a sua liderança, o Departamento de Matemática Aplicada e Astronomia. Ele permaneceu à frente desse departamento como chefe até 1989, ocasião em que a Astronomy Research School em Cardiff foi considerada uma das melhores instituições no Reino Unido. de 1989 a 1999, ocupou o cargo de professor de Matemática Aplicada e Astronomia no âmbito de uma recém-estruturada Faculdade de Matemática da Universidade Cardiff, país de Gales. Em 2000, foi nomeado diretor do recém-formado Centro de Astrobiologia de Cardiff. Além de pesquisador e autor, ou co-autor, de mais de 25 livros e mais de 350 trabalhos científicos, é um poeta premiado. Ocupou funções de professor visitante em um grande número de universidades em todo o mundo. Em reconhecimento às suas contribuições à ciência e à vasta cultura, foi premiado com o título de doutor honoris causa pela Universidade Soka de Tóquio, no Japão, em 1996. Qual foi a influência de Hoyle no pensamento de Chandra? Influenciado pelo astrônomo inglês Fred Hoyle, um dos mais famosos espíritos contestadores que eu tive a honra de conhecer e ouvir, constituiu-se em um questionador compulsivo da ideologia explosiva e dominante do Big Bang. Com efeito, Hoyle foi um dos mais criativos e polêmicos astrofísicos da metade do século XX. Além de ter explicado como os elementos mais pesados se formaram no universo, também sua maior contribuição à cosmologia ficou célebre, por ter cunhado a expressão inglesa Big Bang para ridicularizar o conceito segundo o qual o universo teria sua origem em uma grande explosão. Ao inventar essa designação, acabou por promover de maneira incrível, se bem que involuntariamente, o modelo cosmológico que desejava combater. Hoyle era um homem baixinho, não era simpático ao primeiro contato. em razão de sua expressão sempre séria, nem estético para os padrões de beleza em geral aceitos pela sociedade. Sua personalidade forte e a capacidade de estar permanentemente questionando os problemas astronômicos e cosmológicos transformaram-no em um tipo polêmico e até mesmo um agente provocador. Além de sua visão profundamente crítica em relação à ideia cosmológica da grande explosão, ao contrário, foi um defensor aguerrido da hipótese da panspermia. Os diversos questionamentos relativos à cosmologia e à origem da vida foram, sem dúvida, uma das suas grandes contribuições à ciência. Em geral, os pesquisadores polêmicos são fundamentais ao desenvolvimento científico, embora não sejam vistos com admiração pelos governos e o establishment vigente. Mudou nossa visão do universo mais profundamente do que qualquer outro astrônomo do século passado, declarou Chandra Wickramasinghe, então, professor de matemática da Universidade de Gales. Fred foi, provavelmente, a personalidade mais criativa e original da astronomia depois da Segunda Guerra Mundial, disse Geoffrey Burbage, astrofísico da Universidade da Califórnia, em San Diego. Com Wickramasinghe, Hoyle, deu uma nova dimensão à teoria da panspermia do físico e químico sueco Svante Arrhenius, 1859-1927, ao promover a teoria de que a vida e até mesmo algumas epidemias devem ter alcançado a Terra vinda do espaço. Em sua teoria, a matéria orgânica está distribuída por todo o cosmos, onde esporos de vida viajam pelo espaço levados pela pressão de radiação da luz estelar, como as sementes que, impulsionadas pelo vento, viajam pela atmosfera até serem depositadas em um solo fértil. Aliás, até o advento da radioastronomia, a ideia da possibilidade de existirem estruturas químicas complexas nas baixas densidades do espaço interestelar era inaceitável. A descoberta de moléculas complexas no espaço, assim como de água nas nuvens de Orion, aumentou sensivelmente a probabilidade de que a vida não tenha surgido na Terra. A partir da matéria inorgânica, como propôs o químico e biólogo russo Alexander Ivanovich Oparin, 1894-1980. E o biólogo e matemático indiano de origem britânica John Burden Sanderson Haldani, 1892-1964. Mas sim do espaço. Dois são os principais livros de Hoyle relativos da Panspermia. This is from Space, 1979, Space Travelers, The Origins of Life, 1980. Hoyle deixou muitas importantes contribuições à física e à astronomia, dentre elas as análises e os estudos sobre os modelos de estrelas, núcleosíntese estelar, teorias de acreção, teorias de formação das estrelas e da condensação dos planetas e, em particular, suas contribuições relativas à cosmologia. Nos anos 50 do século passado, observações radioastronômicas demonstraram que o universo se expandia mais rapidamente do que a teoria de Hoyle havia previsto. dando um crédito à ideia de que o universo começou em uma explosão de matéria de densidade inacreditável, o que motivou a cunhagem da expansão do Big Bang com o objetivo de ridicularizar a teoria da grande explosão. Em 1957, Hoyle, em colaboração com o físico norte-americano William Alfred Oller, em 1912 e 1995, no Instituto de Tecnologia da Califórnia e o casal Joffrey, em 1925 e Margarete Burbidge, em 1919, ambos da Universidade da Califórnia em San Diego, elaborou um estudo sobre a maneira como foram forjados os elementos químicos pesados que entrem nossos corpos, como oxigênio, carbono e ferro, nos fornos nucleares das estrelas eruptivas, cujos restos depois de suas explosões deram origem aos sistemas solares. A demonstração de que os elementos químicos mais pesados que o hélio eram produtos das reações nucleares do interior das estrelas foi publicada em Synthesis of the Elements in Stars de 1957. Em resumo, na realidade, somos feitos literalmente de poeira estelar, mas essa descoberta que marcou uma época foi recompensada de modo muito injusto. Estranhamente, Oller ganhou o Prêmio Nobel, enquanto o Royal e os Burbage ficaram a ver navios. Em colaboração com o astrônomo inglês de origem austríaca Herman Bond, em 1919, 2005, e o físico norte-americano também de origem austríaca Thomas Gold, em 1920, 2004, Royal propôs a teoria do Steady State, Estado Estacionário, em 1947, ao sustentar a ideia de que o universo evolui em um processo de crescimento contínuo. Cada aglomerado de galáxias, cada estrela, cada átomo tem um começo, mas o universo propriamente dito não, afirmava Royal. Royal Royal foi um dos principais defensores da teoria do estado estacionário ou teoria da criação contínua do universo, segundo a qual o cosmos não teve nem começo nem terá nenhum fim. O universo tem uma idade infinita e extensão infinita no espaço. Foi radicalmente contrário à ideia de um nascimento único ocorrido em um instante que é preciso do cosmos. Segundo esse ponto de vista dissidente, a matéria surgiria de modo regular em ritmo contínuo no espaço. Em consequência, a densidade da massa presente entre as galáxias permaneceria constante. Tal tese foi ardentemente defendida em colaboração com Geoffrey Burbage e o astrofísico indiano Jayan Jayan Narlikar em 1938. Em 1992, quando o astrônomo norte-americano George Smoot em 1945 anunciou ter detectado ondulações na radiação de fundo do cosmos, o pai recusou-se aceitá-la admitindo que tem um preconceito estético contra o Big Bang. Desafiou também as evidências obtidas pelo radioastrônomo em inglês Martin Rio em 1918 e 1984 que nos anos 1960 tinha registrado sinais semelhantes de origens cósmicas embora menos conclusivas. Barbara Gamow em 1915 a 1975 a segunda esposa é é do astrônomo norte-americano de origem russa George Gamow 1904 1968 um dos defensores do Big Bang inspirada descreveu a disputa entre eles em versos se os anos dos anos de labuta disse Rio Rio Arroyo foram anos perdidos acredite-me o estado estacionário está obsoleto a menos que meus olhos me enganem meu telescópio colidiu com sua esperança suas doutrinas foram refutadas deixe-me ser deixe-me deixe-me ser conciso nosso universo cresce diariamente mais diluído disse Royal você citou Lemaitre anotei e Gamow bem esquecem esquecem-nos aquela gangue errante e o seu Big Bang porque ajudá-los e auxiliá-los você vê meu amigo não tem nenhum fim e não havia nenhum começo como bonde gold e eu defenderei até o nosso cabelo clarear até o fim de sua vida Royal permaneceu fiel as ideias contrárias ao Big Bang sua última investida contra a ortodoxia do Big Bang foi o livro Different Approach to Cosmology 2000 escrito em colaboração com Jalfrey Burbage e Jayan Nark-Likar em 1985 quando o cometa de Halley passou próximo à Terra a confirmação observacional da teoria dos vírus espaciais e Royal e o Ikramassim deu-lhes a chance para iniciar outra disputa furiosa acusar um astrônomo norte-americano J.M.I.O. Greenberg de plágio de fato Greenberg desenvolveu uma teoria segundo a qual o espaço contém material pré-orgânico considerada por Royal e o Ikramassim como uma cópia da teoria desenvolvida anteriormente por eles nós devemos felicitá-lo pela surpreendente precisão disseram astutamente esses dois homens estão constantemente fazendo essas acusações estúpidas contra mim replicou Greenberg eu penso que eles nunca me perdoaram por ter mostrado alguns anos atrás em uma reunião pública que eles tinham cometido um erro científico elementar Royal foi um divulgador científico de grande talento nos anos 1950 animava com grande sucesso as emissões radiofônicas da base de Londres intitulada The Nature of the Universe que daria origem ao livro de igual título Royal foi um escritor de ficção científica magistral um dos seus melhores romances The Black Cloud A Nuvem Negra 1957 descreveu uma nuvem misteriosa de poeira cósmica que ao alcançar o sistema solar permaneceu estacionada ao redor do Sol bloqueando a luz solar em consequência provocou uma idade de gelo temporária mostrou que a nuvem era inteligente usando a radiação solar para se suprir de novo de energia o enredo refletiu todo o desprezo que Royal sentia pelos políticos bem como ressaltou as suas ideias sobre uma super inteligência cósmica aterrorizar e amedrontar eram igualmente algumas de suas qualidades como escritor de ficção em A for Andromeda A de Andromeda 1962 que se tornou uma série de televisão as instruções recebidas de alienígenas através do rádio ensinavam aos humanos como construir uma máquina poderosa e destrutiva outro importante livro de ficção científica foi Ouvian Ouvians Wright 1958 escreveu também a peça para crianças Rockets em Ursa Major Foguetes em Ursa Maior 1962 e um pequeno livro The Alchemy of Love Alquimia do Amor com seu filho Geoffrey escreveu muitos outros trabalhos de ficção e não ficção Common Sense and Nuclear Energy Consense e Energia Nuclear 1979 é um caso convincente do poder nuclear Martin Reel ainda magoado pela disputa cosmológica atacou o livro violentamente o que provocou uma correspondência furiosa entre eles Hoyle em sua autobiografia Home Is Where The Wind Blows The Wind Blows Lá É Onde O Vento Sopra 1994 enigmaticamente observou que Reel voltou com seu próprio senso de humor Fred Hoyle nasceu no dia 24 de junho de 1915 em Bingley West Reading Yorkshire e faleceu em 20 de agosto de 2001 em Burden Mouth cidade do condado de Dorset a cerca de 170 quilômetros da sudoeste de Londres foi educado na escola secundária de Bingley na faculdade de Emmanuel Cambridge onde estudou matemática casou-se em 1939 com Barbara Clark com quem tivera um filho e uma filha deixou quatro netos ainda em 1939 foi eleito Philo da faculdade de John Cambridge no início concentrou suas pesquisas em física teórica tornando-se fascinado pelos trabalhos teóricos de cientistas como os de Sir Arthur Eddington em 1882 em 1944 e de James James em 1877 em 1946 na Inglaterra sua iniciação às pesquisas observacionais das galáxias distantes foi realizada nos Estados Unidos com o astrônomo norte-americano Milton Monson em 1891 em 1972 ocupou-se de vários projetos e pesquisas tais como o radar para o almirantado durante a Segunda Guerra Mundial Paio recebeu numerosos prêmios científicos títulos honoris causa e catedras seus outros livros incluíram Frontiers of Fronteiras de Astronomia 1955 Man and Materialismo Homem e Materialismo 1956 Star Formation Formação de Estrela 1963 Galaxies Galaxies Nucle and Quasars Galaxias Núcleos e Quasares 1975 The Relation of Physics and Cosmology A Relação de Físicas e Cosmologia 1973 10 Faces of the Universe 10 Faces do Universe 1977 Estonia and Estonia 1977 e Cosmogonia of the Solar System Cosmogonia do Sistema Solar 1978 Life Cloud The Origin of the Life in the Universe Nuvem de Vida a Origem da Vida do Universo 1978 e The Intelligent Universe A New View of Creation and Evolution Universo Inteligente e Uma Nova Perspectiva da Criação e da Evolução 1983 Soio foi eleito Philo da Sociedade Real em 1957 e Cavaleiro em 1972 foi presidente da Sociedade Astronômica Real de 1971 a 1973 lecionou nas cátedras de professor visitante em numerosas universidades britânicas e norte-americanas inclusive no Instituto de Tecnologia da Califórnia nas áreas de Astrofísica e Astronomia de 1953 a 1954 e na Universidade de Cornell onde foi professor at large de 1972 a 1978 foi pesquisador nos observatórios de Mount Wilson e Mount Palomar de 1957 a 1962 fundou o Instituto de Astronomia em Cambridge onde foi o professor plumiano de Astronomia de 1958 até 1972 quando se afastou por discordâncias com a administração em 1997 foi premiado com o Crawford Prize em resumo nesse diálogo Ikeda e Wickramassin conseguiram com as suas explanações esclarecer com grande lucidez os tópicos em geral muito complicados para a maior parte dos leitores não tenho dúvida de que a sua exposição está ao alcance até mesmo daqueles pouco habituados à leitura científica apesar de respeitar os aspectos acadêmicos usando os termos técnicos convenientemente o Ikeda Thomas Singer recorre às imagens e à linguagem mais simples possíveis para explicar muitas das complexidades que envolvem as teorias das partículas do microcosmo e as teorias ou hipóteses cosmológicas mais complexas do macrocosmo então esse foi o prefácio do astrônomo Ronaldo Mourão Ronaldo Rogério de Freitas Mourão e no próximo no próximo vídeo nós vamos só conhecer um pouco do sumário e também vou fazer a introdução aqui vou apresentar a introdução por parte de Daisaku Ikeda então até o próximo vídeo espero que estejam apreciando até já